Muito bom dia para vocês, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui presentes com uma temática hoje um pouco diferente porque os outros três dias anteriores foram aí com mosquitos e hoje nós estamos com tela cheia novamente, olha aí, professora Ivete, professora Lucy, professora Helena e a gente deu uma alteraçãozinha aí na programação que estava prevista anteriormente, mas todas as professoras aí estão presentes aqui agora conosco e para nos blindar aí com excelentes palestras e hoje a temática são os psicodídeos, os mosquitos palha, birigui e nós vamos passar hoje o dia vendo esse assunto, essa temática. Então eu gostaria muito já desejar de agradecer pela presença de vocês, pela atenção de vocês e principalmente as palestrantes de hoje, que muito vai nos blindar aqui com conhecimentos em relação aos mosquitos palha, birigui, professora Helena tem a palestra tarde, elas vão abordar aí temáticas diversas, morfologia, fisiologia, professora Helena com coisas mais práticas e coleta em campo, então nós temos muito hoje para aprender. E eu gostaria então de primeiramente apresentar. Eu gostaria de falar com as professoras, concluindo, acho que deu um picuzinho aí da internet que acontece aqui, mas agora estamos de volta. Então, primeiramente eu começaria pela professora, né, doutora Ivete, professora Ivete, ela é professora aqui da Universidade Estadual de Londrina, professora de junto do departamento de parasitologia da nossa universidade, tem graduação em ciências biológicas, tem mestrado em parasitologia, doutorado em microbiologia, professora também orienta, né, na pós-graduação, com mestrado, doutorado, junto com a patologia experimental, tem quase 100 artigos publicados, e a professora Ivete vai contribuir com a gente com a palestra agora pela manhã, né, juntamente com a professora Lucy, né, professora Lucy, também professora aqui da nossa universidade, seja bem-vinda também, viu, Lucy, bom dia. E a Lucy também, ela é bióloga, com graduação com modalidade médica, pela Unifesp, tem mestrado, doutorado em imunologia, e pela USP, e também mestrado pela Unifesp, é professora associada da UEL também, atuando nas áreas de parasita e micro, bolsista por atividade de produtos CLPQ, e também ela coordena hoje, né, a microbiologia, o programa de pós-graduação. Então, seja bem-vinda também, Lucy, né, com a palestra de manhã de vocês duas, da Ivete, né, e da Lucy hoje pela manhã, e a professora Helena, que vem nos blindar também pela manhã, e estará de volta com a gente à tarde, muito obrigado, viu, professora, pela atenção e por nos ajudar, todas vocês aí, com essas temáticas e contribuir com o curso, né, da pós-graduação, esse curso de extensão também, e ganha uma dimensão um pouquinho maior. Então, professora Helena também é bacharelada de ciências biológicas, tem especialização em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, especialista em tomologia médica pela Universidade de São Paulo, especialização também em saúde pública, né, ela atua também, né, em pesquisas, tem um mestrado em saúde pública pela Universidade de São Paulo, doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, trabalha com profissionalmente em inquérito de saúde para a Faculdade de Saúde Pública, aperfeiçoamento em métodos epidemiológicos aplicado à investigação, né, de pulso de fibotomílios, também trabalha com sistemática molecular e evolução de micro-organismos pela Faculdade de Saúde Pública também, pela USP, e atualmente ela é pesquisadora científica do Instituto Adolf Lutz, tá? Então, ela tem experiência na área de parasita, com ênfase em tomologia, em balacologia de parasitas vetores e atua principalmente nos temas de dinâmica de circulação do Leishmane, tem isotia silvestres, né, então seja muito bem-vinda professora também ao curso e eu só tenho a agradecer a vocês aí pela presença, participação e essa contribuição. Então, passaria agora a palavra para vocês, quiserem dar uma palavra inicial, né, para essa temática toda, e depois a gente passaria para a professora Ivete, para a apresentação, fiquem à vontade, então, obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Ivete, do professor João, é muito, é muito, é muito, para mim, é uma satisfação muito grande poder, entre aspas, retornar a Londrina, que é um lugar que eu gosto muito, trabalhei um pouco, e vamos ver o que a gente pode passar. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora, obrigado mesmo pela contribuição. Eu também quero agradecer o convite, João, é sempre um desafio grande a gente apresentar uma temática diferente, né, e eu espero que os nossos participantes entendam o modo como a gente preparou a aula. Obrigado, Lucia, né, nossos agradecimentos pela contribuição, muito obrigado. Passamos a professora Ivete, professora, fica à vontade, obrigado, Ivete, mais uma vez. Ok, eu que agradeço, obrigado, João, pelo convite, o João sabe da loucura que eu tenho por leishmaniose, e, consequentemente, pelos vetores, e por isso que acho que ele me convidou, sou apaixonada por essa história, eu espero contribuir um pouquinho, então, com vocês, para localizá-los nesse universo que é essa família psicodídea. Eu tenho a impressão que é uma das famílias mais estudadas na entomologia, no entanto, é uma das que menos se sabe ainda. Então, é um universo fantástico, esplendoroso, aberto para os meninos aí que gostam de entomologia, porque tem muita, muita coisa para ser estudada ainda, e é muito bonito. Então, espero que seja um momento de agradável, de um pouco de aprendizado, espero que eu consiga passar alguma informação bacana para vocês, ok? Com certeza, obrigado, Ivete. Vamos lá, então. Então, família psicodídea, vou falar um pouco de morfologia e classificação. Eu sou aqui do CCB, então, se alguém precisar falar comigo, a gente, assim, queria até montar mais algumas coisas, João, depois a gente pode conversar, porque como a Helena vai contar para vocês, Londrina é o lugar onde ela mais coletou inseto em uma noite, no Arthur Thomas. Então, nós temos uma fonte de estudo excelente, e a gente, infelizmente, não está aproveitando, né, João? Porque, por exemplo, não se sabe no Paraná o nível de infecção dessas fêmeas, e isso a gente poderia estar fazendo. Então, a gente podia, depois dessa aula, a gente podia conversar sobre isso. Tá bom, gente? Tá jóia, legal. Então, vamos lá. Vou morrer. Então, a família psicodídea e está classificada no reino animal, são artrópodes, insetos, gípteos, neumatósceles, até agora vocês estão na casa de vocês, né? Agora vai começar, acho, com uma família, então, que talvez vocês conheçam um pouco, que é a família psicodídea. Essa família, ela vai englobar os gípteos, que são pequenos, dá para ver duas amostras lindas aqui, são muito pequenos, de dois a quatro milímetros. E a principal característica dessas famílias é que eles são extremamente pilosos. Então, o corpinho, asas, tudo é recoberto de pelos, ó, todos pilosos. E nós temos dois representantes dessa família, assim, bastante conhecidos, que são as moscas do filtro, ou moscas do banheiro. Duvido que ninguém viu ainda essa mosquinha no banheiro perturbando, né? Acho que todo mundo já viu. E o mosquito palha, que é quem chama mesmo os pesquisadores para estudar essa família, tá? Porque são essas as espécies que são vetoras de doença. lesions humanos, que é o maior foco. Eles têm... Obrigada. João, ela está travada? Desculpa. Acho que travou, sim, a conexão, Lucie. Não? Você está travada, Ivete. Vou escavendo, né? Você ainda está naquele slide que tem os dois vetores, Ivete. Eu acho que eu já estava. Você caiu agora. É, saiu toda a apresentação agora. Eu ia ter que entrar de novo. Eu ia ter que entrar de novo, professora Ivete, porque a conexão não está ajudando muito hoje. Ivete, você quer vir aqui no meu computador? Tracou a conexão. Tracou. Voltou. Agora voltou, Ivete. Deu uma travada, só teria que projetar novamente. Mas não está aparecendo? É, só um momentinho aqui, Ivete. Vamos ver aqui. É, não. Teria que projetar adicional a apresentação. Ai, caralho. Compartilhar. Lucie, por que que não compartilha? É no share. No share. É no share. No share ali embaixo. Sim, eu pus. Agora sim, Ivete. Voltou ao normal novamente. É? O que que vocês estão vendo, João? Que eu não estou vendo aqui, né? Isso. Aí, está normal agora, Ivete. Atualmente, né? É. Aí, acho que só no slide anterior que foi travado, aquele que estava lá, os dois insetos, psicodídeos. Aqui. Aqui vocês viram, então? Não, não. Não foi visto esse. Não. Foi o anterior, acho. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, falando novamente, né? Da característica dessa família. Esses insetos apresentam, então, o corpo densamente recoberto por cerdas. São lindos desse jeito mesmo. E apresentam, então, as asas, né? Por cerdas, as antenas com 10 a 14 flagirômetros. E as asas, normalmente, com 9 a 12 veias longitudinais, com a ausência de veias transversais. Se houver as veias transversais, estou mostrando uma aqui, ela vai estar restrita à base da asa. Então, aqui a gente consegue ver as antenas longas, as cerdas e a característica das asas desses insetos. Atualmente, essa família apresenta mais de 3 mil espécies descritas. E são divididas em seis subfamílias. A psicodine, a tricomine, a cicoracine, a flebotomine, a nossa queridinha, a brucomine e a orailine. As que são representantes mais conhecidas dessa família é a psicodine e a flebotomine. A flebotomine, claro, que é a nossa queridinha. Dessas, a cicoracine também é hematófago, né? Junto com a flebotomine. As duas são hematófagos. No entanto, essa família desconhece-se muito sobre a sua alimentação. Provavelmente, ela se alimenta de anfíbios, tá? E essa daqui que a gente vai falar mais, que são as vetoras da leishmaniose, ok? Então, tá aqui os nossos representantes. E, claro, que são as duas subfamílias mais importantes. Então, a gente vai falar da psicodine e da flebotomine. Tá aqui a bonitinha mosca do banheiro, que todo mundo já viu. Já viu, inclusive, as larvinhas dela no solo. Já apavorou, né? Eu já recebi uma vez um médico aqui desesperado com um potinho, com as larvinhas que tinha na banheira e onde ele foi dar banho no filho. Nossa, ficou desesperado. Aí, vamos ver, era a larva da mosquinha do banheiro. Ficou feliz da vida e trouxe presente. Coisa mais bonitinha. Tava apavorado. Então, é essa bonitinha aqui, ó. Tá? Subfamília psicodine. Inclui espécies conhecidas pelos nomes comuns. Mosca do banheiro, a gente conhece aqui, né? Mas pode ser mosca do filtro ou chamechuga. Elas são pilosas, claro, como a família toda. E são encontradas em banheiro. E as larvas, então, também eclodem no ralo em encanamentos de esgoto. No mundo, são conhecidas 370 espécies dessa subfamília. E no Brasil, ocorrem quatro. Três do gênero psicoda e uma do gênero telmascopos. E aqui é uma telmas tocopos. Então, é a mosquinha do banheiro. E, embora essas espécies possuam vida livre, há relatos na literatura de miíase urogenital ou intestinal ou nasofaríndia acidental por essas larvas, tá? Então, essas larvas vão atingir o corpo do humano por meio de cavidades corporais, levando ao desenvolvimento de infecções. Então, eu trouxe para vocês alguns relatos, alguns bastante recentes, né? 2017, 2020, 2020. Esse relato aqui, inclusive, eles fizeram um estudo de morfologia com microscopia eletrônica e acharam as larvas tanto do banheiro quanto da pessoa infectada e compararam. Foi um trabalho belíssimo. Aliás, os trabalhos com esses insetos são belíssimos. Eu coloquei alguns na referência bibliográfica, mas tem teses com fotos. Vocês vão ficar apaixonados, como eu sou por essa família, tá? Então, embora a gente fale nada deles, que são tranquilos, que são moscas de inseto, eles podem causar, sim, miíase, tá? Então, aqui, relato de miíase urinária, miíase gastrointestinal, tá? Ok? E no mundo todo, né? Vocês viram que aqui era em Cuba, onde era aqui? No Egito. Então, é no mundo todo, tá? E a nossa subfamília flebotomine, que são os flebotomíneos, também são muito pequenos, também são pilosos, e eles têm a cor da palha seca do milho, um castanho claro. Então, por isso eles são conhecidos no Brasil como mosquito palha, ou flebótomo, ou cangalinha. Cangalinha porque eles ficam nessa postura aqui, com tórax pra cima, como se estivesse carregando uma cangalha. Então, no Nordeste, eles chamam de cangalinha. Biringui, flebote, sandfly. Então, eles têm muitos nomes populares. Eu vou chamar eles daqui pra frente de flebotomíneos. E eles são bonitos assim mesmo. Esses insetos, eles foram descritos primeiramente na Itália, em 1786, por Scopoli. Ele reportou a espécie como Bibiopapatase. Anos depois, ele mesmo alterou pra Flebotomus papatase. Então, de lá pra cá, usa-se o gênero Flebotomus. Aqui nas Américas, as primeiras espécies foram descritos bem depois, em 1907. E no Brasil, quem descreveu pela primeira vez um flebotomínio foi Lutz e Neve, em 1912. Então, muitos anos depois desses insetos terem sido descobertos na Itália. E até 1940, somente 33 espécies eram conhecidas. Por quê? Porque não havia tido ainda relação entre os flebotomus e a transmissão de patógenos. A partir disso, a partir de descoberta que esses insetos transmitiam doenças, intensificou-se o estudo e hoje existe mais de mil espécies. Se não me engano, mil e oito espécies descritas tanto no Novo Mundo quanto no Velho Mundo. São de 977 atuais e 38 delas são fósseis. O ciclo, que eu vou falar, porque daí a Helena vai usar muito isso, acho, para contar a história dela lá nas matas. O ciclo desses insetos é bem diferente porque tudo ocorre fora da água. Os ovos não são postos em água como os outros díteros. Eles se desenvolvem exclusivamente em solo úmido e ricos em matéria orgânica. Mas nunca, então, em meio totalmente líquido. Os ovos são elipsoides, vocês estão vendo aqui. Podem ser colocados individualmente ou em grupos. E após a postura, então, vai amadurecendo a quitina, vai endurecendo, eles vão ficando escuros. As fêmeas podem pôr de 40 a 70 ovos por postura. Eles apresentam na casca estruturas características, aqui vocês podem ver. Então, dá para conhecer as espécies pelo ovo, projeções características. Contudo, criadoros mesmo, pouco se sabe sobre eles, embora, o que eu diga, são insetos super estudados. Supõe-se que eles sejam colocados sempre em matéria orgânica, úmida, com pouca luminosidade e pouco vento. mas não se tem ainda muito conhecimento dos locais. Pode ser em oco de árvore, debaixo de folha seca, tá? E as larvas, normalmente a de primeiro estágio, tem um par de cerdas só, né? Quando passa para a segunda, ela tem duas espadas, terceira e quarta. E a terceira, e elas são praticamente iguais, só vai mudar o tamanho, né? Aqui dá para ver as quatro cerdas, bonitinho. E elas apresentam umas falsas patas para a locomoção. Quando no quarto estágio, ela para de se alimentar, vai para um lugar um pouco mais seco, toma uma posição de fixação no solo para que a pulpa se desenvolva. O ciclo total pode demorar 36 dias. Contudo, as larvas podem fazer pausa, né? Elas podem fazer dia pausa. Elas têm essa característica. Então, pode ocorrer para esse ciclo demorar até 70 dias. Não se sabe ao certo quanto tempo um adulto vive. A Helena vai falar, acho que, mais disso, porque a Helena tem uma experiência muito grande em criação em laboratório. Esses aqui, esses dados que eu trouxe de 20 a 30 dias, é em laboratório, tá? então não se sabe ao certo quantos dias na natureza eles podem estar. vivendo. É isso. O que mais? Está aqui. Ah, assim, os machos, eles eclodem antes das fêmeas e depois de 24 horas de que eles eclodem, a genitália deles sofre uma torção de 180 graus, aí sim eles tornam-se maduros sexualmente. Então, por isso, eles eclodem antes, maturam sexualmente, depois as fêmeas eclodem e aí fazem a cópula. A cópula pode demorar até 18 minutos para que se ocorra perfeitamente e parece que as fêmeas alimentadas são mais procuradas pelos machos no momento da cópula. acho que é só daqui. Os adultos, eles diferem dos demais psicodídeos porque eles possuem um corpo mais delgado, vocês conseguem observar aqui, e as pernas mais longas, bastante longas as pernas e o corpo delgado. Só que eles apresentam a superfície corporal bastante permeável, porque o revestimento quitinoso deles é muito delgado. de modo que eles precisam que o abrigo ofereça condições microclimáticas bastante estáveis para que eles sejam protegidos, de vento, de muita chuva. Então, eles procuram sempre lugares assim, debaixo de folha seca, dentro de pneus, em matas. É importante destacar que esses insetos, eles são naturalmente silvestres, mas as mudanças ambientais, sejam por fenômenos naturais, sejam por alteração humana, têm alterado os habitats naturais desses insetos, né? E, portanto, modificado a situação deles ecológica. Então, a situação entre vetor, patógeno e hospedeiro têm sido alterado. E, algumas espécies se adaptaram em ambientes domésticos. Então, algumas espécies agora já se alojam em ambientes como abrigo de animais. Eu não sei se aqui vocês conseguem ver um monte de flebotomínio aqui na galinha. Acho que dá para ver, né? Tá? Então, e eu quero salientar aqui, então, uma importante espécie que é a lutzomia longepalpes, que se adaptou a ambientes domésticos, não apenas nos animais, mas também, hoje, se adaptou a ambientes urbanos. Tá? Então, a história desses insetos ainda está mudando. Tá? Então, eles possuem pouca tendência a se afastar em seus abrigos naturais e assim eles têm baixa capacidade de voo, tá? Contudo, as espécies antrópicas parece que têm uma capacidade maior de voo. Eles voam até 500 metros para se alimentar ou para ovipor, enquanto que as outras espécies a só 200 metros. As características gerais deles, então, não ultrapassam 5 milímetros de comprimento, corpo parda, já falei, corpo piloso, pernas longas, a cabeça em um ângulo formando ventagal com tórax, vocês lembram lá, né? Que eu mostrei ele como cangalinha. As asas são lanceoladas e alinas, voo saltitante, eles mantêm as asas abertas, ó, mesmo em repouso, uma característica bem importante deles. E a atividade deles é crepuscular e noturna. quando o clima fica mais favorável, que eles não suportam muito o sol. Então, eles não têm também uma ponte ocular, né? Os olhos são separados, eles têm palpos segmentados, aqui, ó, e aparelho bucal pelo menos tão longo quanto a cabeça. São umas características importantes. E as antenas são segmentadas e quase cilíndricas, mas a gente vai falar mais da morfologia deles depois. O abdômen desses insetos é composto de 11 segmentos, sendo que os últimos são modificados na porção genital do inseto. Esses insetos, portanto, apresentam nítido de morfismo sexual, machos e fêmeas. Dá para perceber claramente aqui, né? Os machos e as fêmeas. Essa fêmea aqui até começou a se alimentar. Então, eles apresentam um nítido de morfismo sexual e diferem também pelo hábito alimentar. Ambos se alimentam de carboidados provenientes da seiva vegetal, secreções açucaradas, entretanto, as fêmeas, os flebotomínios, praticam hematofagia, vocês já sabem que elas precisam do sangue para a maturação dos ovos e apresentam a proposta mais longa que os machos, o que as capacita a se alimentar de sangue e elas também têm o cibário mais desenvolvido que os machos, cibário, essa estrutura quitinosa aqui que elas apresentam, algumas com bastantes dentes, laterais, ventrais, orçais, e esses dentes aqui ajudam a macerar as hemácias, então ajudando na alimentação. Eu vou falar de alimentação só até aqui, porque a Lucy vai trazer muita informação para vocês da alimentação dos insetos, desses insetos, tá? Então, eu vou parar a alimentação por aqui. A atração, então, pelo sangue do hospedeiro envolve temperatura corporal e já pode ocorrer 24 horas após a fêmea eclodir, tá? Existem insetos que têm preferência restrita como espécie de hospedeiro e outras que são ecléticas podem se alimentar em qualquer hospedeiro. A nomenclatura desses insetos ainda é bastante controversa, mas foi muito, muito difícil no começo do estudo desses insetos, porque eles são pequenos, muito pequenos e também porque a diferença era muito reduzida entre as espécies, né? O que impossibilitava o progresso dos estudos nessa área. Daí, desde a descrição do Flebóson Papatase, então, as características morfológicas começaram e estão até no momento sendo usadas para a classificação e nomenclatura desses insetos. Em 1926, então, esses pesquisadores encontraram diferenças morfológicas na espermateca e no cibário das fêmeas, de modo que para a classificação e nomenclatura desses insetos passou-se a se utilizar essas estruturas. E hoje também usa-se estruturas também internas e externas. Então, até hoje, a grande maioria das características utilizadas é características morfológicas. Contudo, para visualizar os órgãos internos, como cibário e espermateca, antes da montagem desses insetos em lâmina, porque eles são muito pequenos, a gente tem que estudar em lâmina, é utilizada a técnica de afanização do espécie. O que é a de afanização? Então, a gente clarifica e de afaniza esses insetos. A gente submete, então, os probetaminos a uma sequência de soluções químicas diversas que torna esses insetos, então, eles perdem todas aquelas cerdas e eles se tornam translúcidos, de modo que as estruturas córneas são mais facilmente visualizadas e aí, com o auxílio de microscópio, a gente consegue ver as diferenças dessas estruturas. A solução que a gente usa, a gente chama de solução potássia, para tirar os pelos e clarificar, a álcool acético, depois a fucsina que dá essa coloração lindinha aqui, que a gente consegue ver as estruturas, e os álcools para estabilizar a coloração e o eugenol. Depois que a gente passa por todas essas fases, a gente monta os insetos em lâmina, a fêmea, a gente monta a cabeça, o tórax e o abdômen separado, e o macho só a cabeça, o tórax e o abdômen junto, que a gente vai usar essas estruturas para identificação. As principais estruturas, então, que a gente vai estudar é a cápsula, que é normalmente larga e achatada no sentido dorso-ventral, os olhos são compostos, são grandes, pode ocupar a maior parte da cabeça, e a área clipeal é geralmente grande, em algumas espécies pode ser do comprimento ou quase igual ao comprimento da cabeça. Então, essas medidas aqui, eu trouxe vários exemplos, vão ser usadas para classificação e taxonomia, tá certo? Então, o tamanho aqui, do clipe, a largura da cabeça, o cipice, tudo isso vai ser usado para identificação. As antenas também serão utilizadas para a identificação, elas constituem de 16 segmentos e depois 14 flagelômeros. Os segmentos possuem estruturas sensoriais que são muito importantes na definição de gênero, como os ascóides, vocês estão vendo aqui, são os espinhos geniculados, esses aqui são pedunculados e esses aqui são normais. Então, as características desses espinhos, localização desses espinhos, tudo isso, então, é levado em conta na classificação dessas espécies. Então, aqui eu trouxe também algumas diferenças, né, características separadas aqui em grupos para vocês verem que cada uma espécie tem sua especificidade. Então, a nomenclatura desses meninos não é nada, nada fácil, é muito complexa. Os palpos também podem ser usados na classificação, né, são constituídos de palpômeros, possuem características muito importantes essa identificação como as cerdas, né, aqui, vocês conseguem ver aqui, ó, a cicatriz de uma cerda caduca, aqui, vocês podem ver também, e os espinhos de neostedes, aqui a gente consegue ver nessa foto, mas aqui no desenho esquemático é mais fácil de ver. Então, vejam que é tudo muito minucioso. A proboste já composta por epifaringe, epifaringe, a hipifaringe, lábio, mandíbulas e lacinia maxilar. São até homófagas, mas como eu falei, essa parte, a doutora Lucy vai falar conosco mais especificamente. O cibário, então, que é uma das estruturas mais utilizadas na identificação, é uma estrutura interna da cabeça, é formada por placas quitinosas, ó, aqui dá pra ver várias características, né, e dá pra ver algumas com dentinhos, ó, tem os dentículos, né, aqui laterais, aqui verticais, tem os aqui verticais também, horizontais, horizontais, olha, aqui tá pra ver bastante, então, esses dentículos aqui, que são, aqui horizontais, são utilizados na alimentação, tá, mas ainda não se conhece especificamente o que que elas fazem em si, mas parece que elas trituram, né, as ruas trituram as hemácias. E esses prolongamentos, né, aqui dos esclavidos laterais vão formar, aqui, ó, vão formar arcos, né, onde se implantam os músculos da bomba salivar, tá, nesses arcos aqui. Então, nesses arcos vai ter os músculos da bomba salivar. As asas também são utilizadas, né, pra descrição, são alongadas, com ápice afilado, arredondado, e intensa pilosidade. Esses aqui não tem mais pelos, porque já passaram pela potássia. E são constituídas de 10 veias, como eu disse. Aqui eu coloquei um trabalho de um aluno, onde ele ele deixou claro onde são as medidas para identificação da espécie, tá, então, são essas as medidas utilizadas para classificar. Caso, com essas medidas, a gente não consiga, usa-se esses outros três pontos aqui, quatro pontos aqui em azul, tá. O abdômen é constituído de 11 segmentos, dorsalmente pelos tergitos e ventralmente pelos esternitos, e tem a pleura, né, fazendo a conexão entre ambos. O último segmento, né, o proctírio, é onde se encontra o sexo e o ânus. Os últimos segmentos aqui serão modificados nas fêmeas e nos machos. As fêmeas serão formadas pelo oitavo ao décimo primeiro segmento, né, tergito. O nono vai se transformar numa estrutura interna, onde vai alojar a espermateca. Aqui vocês estão vendo uma espermateca bonitinha, dá pra ver, aí eu tirei ela e pus aqui pra vocês verem a espermateca, tá. Ela é uma cápsula, né, saculiforme, pode ser anelada ou liso, aqui tem uma anelada, e tem os dúctos, então, que convergem na câmara genital. Aqui é uma foto, quando a gente tá fazendo identificação, a gente vai ver assim, uma espermateca que tem a cápsula saculiforme e não é anelada, e essa daqui é uma tubular anelada, né, o desenho é mais fácil do que ver na... Então, aqui tem vários modelos, né, então, essas aqui são usadas para a identificação das espécies. e a genitália é masculina, do mesmo jeito que a genitália é feminina, o nono segmento se transforma, formando várias estruturas, são ganchos, são cerdas e seguram a fêmea durante a cópula, tá, então, tem o basestilo, tem o destilo, o basestilo tem cerdas, o destilo tem ganchos, espinhos, e esse tudo é característica para a identificação das espécies. Aí vem o edeago, é a bomba ejaculadora e seus dúvidos. Então, essas características também são utilizadas aqui, ó, para a identificação das espécies. Cada espécie vai apresentar suas próprias características. Então, essas características todas são utilizadas para a classificação das espécies e até hoje, gente, a classificação é tanto no novo mundo quanto no velho mundo ainda é um pouco controversa. no velho mundo a classificação é mais aceita. Está lá na Europa, a classificação dos insetos de lá são mais aceitas e são menos controversas do que as espécies aqui do novo mundo. Então, são reconhecidas lá no velho mundo três gêneros, flebótomos, sergentomia e xínius, sendo os flebótomos então os mais responsáveis pela transmissão da leishmaniose lá. Uma nova proposta foi feita em 1998, subindo então quatro subgêneros em gêneros. Então, agora teria mais esses gêneros, né, austroflebótomos, idioflebótomos, espelio, espeliaemoia. Ixi, esse aqui é complicado. Então, isso aqui é aceito lá no novo mundo, tudo bem. Agora, para os flebótomos do novo mundo, a classificação tem sido muito, muito controversa e ainda hoje é muito controversa e tem muitos estudos. Então, se vocês forem pesquisar na literatura, eu vi trabalhos belíssimos, vi teses lindíssimas com fotos maravilhosas buscando então modernizar ou agilizar a nomenclatura. Então, aqui no novo mundo, em 1948, foi proposta divisão em dois gêneros só, o brumptomia e o lutzomia. Posteriormente, aí foi descrito no varilheia em 1948 e no outro ano a ertígia. Tá? Então, essa classificação foi aceita, então ficamos com quatro gêneros. aí, esse trabalho aqui é um dos que mais são utilizados. Em 1994, Young & Duncan compilou os resultados desses, todos esses trabalhos desenvolvidos desde então, produziram a primeira chave de classificação dos flobotomias das Américas, chamada Guia para Identificação e Distribuição Geográfica de Lutzomia no México, América do Sul Central e Oeste da Índia. Então, eles reconheceram os três gêneros, contudo, o gênero vertígia voltou para ser subgênero. De modo, então, que nós ficamos com três gêneros, brumptomia, valireia e lutzomia, sendo que o gênero lutzomia tinha 15 subgêneros e 11 grupos de espécies. Então, os lutzomia... Ai, vai acabar meu... o meu... minha bateria, gente, só um minutinho. Acabou? Tranquilo, Ivete. Hã? Já acabou? Tranquilo. Não, não acabou não. Nossa, mas foi rápido para acabar, hein? Tá. Achou? Nenhum? Meu computador é de três... Aí, só um momentinho, tá, pessoal? Até organizar ali a... Enquanto elas organizam ali a bateria do computador, a nossa lista está lá disponibilizada, tá? Para que todos possam acessar lá no Google Sala de Aula e assinar, tá bom? Tem que marcar os dois itens, tá, pessoal? Que a lista, ela vale para o dia todo. Para quem está no curso aí de extensão, são 75% de presença obrigatória, tá? Depois a gente vai fazer o compilado e tal e passa as demais informações, tá bom? Vou juntar aqui também, tá lá, tá, no Google Sala de Aula para vocês. Deu certo lá, Lucinha? Desculpa, gente, a Ivete já está voltando, tá, gente? a gente já volta, tá jóia. Não, tranquilo, a gente vai conversando aqui e vamos acertando. Eu estou no backstage. O pessoal entende essas questões porque é complicado, cai a internet, né, a gente fica à mercê dessas situações, é fácil, não. Obrigado, viu, Luan? Pessoal da pós-graduação, aproveitar e dar um recado aqui, tá, quem está inscrito na pós-graduação no final de semana, a gente vai mandar as regrinhas lá dos seminários, tá? E aí vai com tudo certinho para a gente poder discutir e com o tempo adequado para cada um, tá bom? E para quem está na extensão é somente, né, participar mesmo, interagir com a gente aqui, pelo chat, com as perguntas, né, e aí a extensão, ela termina um pouco antes, né, com 40 horas e a pós-graduação como tem créditos, tem todo aquele processo de validação, então ela completa 60 horas. A professora Ivete está voltando novamente, tá aí, Ivete? Voltei, João? Voltou, aham, agora, tranquilo, Ivete. Está aparecendo o slide? O slide não, Ivete, aí é só compartilhar que a gente já coloca. é só comigo, né? Acontece, Ivete, isso aí é tranquilo. Estamos em frente, tranquilo. Compartilhar, não foi, João? Isso, eu estou adicionando aqui agora, aí, pronto. Tranquilo, Ivete. Pô, gente, me perdoem, mas quem foi meu aluno sabe, é assim mesmo. Eu fui teu aluno, Ivete, tranquilo. Obrigado. Não é, João? Não era assim, João? Sempre foi assim e sempre deu certo, não é, João? Claro, com certeza. Nunca deixei ninguém na mão. Com certeza. Então, vamos lá. Obrigado, Ivete. Já então, gente, o primeiro guia de identificação e distribuição geográfica de lutzomia foi em 1994. E esses, então, reconhecem três gêneros, né? O brutomia, o lutzomia, o valireia, mas o hertígia voltou para ser subgênero. E dentro, então, do nosso interesse, que é o lutzomia, a gente tinha o gênero lutzomia, 15 subgêneros e 11 grupos de espécies. Esta classificação é a mais utilizada ainda pela maior parte dos pesquisadores. Então, essa chave de identificação é muito prática e prioriza a classificação a partir de observação de poucas estruturas essenciais, que vocês viram lá, as que eu já mostrei. Relação entre o tamanho dos segmentos da antena, morfologia dos ascórdios, dos palpos, do lábio, do sibário, e presença ou não de espinhos femurais nas patas, e genitália feminina e genitália feminina e espermaterca. Então, eram algumas características que fazendo aquela, passando aqueles incestos pela potássia e montando em lâmina ficava fácil de observar. Porém, essa classificação tem sido muito questionada por não determinar as relações evolutivas entre as espécies, particularmente do lutzomia. Então, quem vai ser mexido muito nessa segunda fonte de classificação é o gênero lutzomia, que foi publicado, então, por Galate, em 1995, e agora essa classificação foi baseada em 88 caracteres morfológicos. e a classificação foi mudada, então. Agora, nós teríamos duas tribos, a artigine e a flebotomia. Essa que é a nossa de interesse, né, foi dividida em seis subtribos e essas agora ficaram, então, de nosso interesse. Sergentomia, sergentomina, lutzomina e psicodopigina. 22 espécies, então, de importância para nós, né, transmissores de inseto, 20 subgêneros e três grupos de espécie. Então, nós vamos ter destaque agora para os gêneros lutzomia, migonemia, pintomia, nissomia e assim por diante. De modo que o próprio gênero lutzomia vai ter agora quatro subgêneros, então, a nomenclatura vai ser bem diferente se eu estiver estudando uma pessoa que está seguindo a primeiro guia ou quem está seguindo essa da galate, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma postagem de 2019 onde a nomenclatura usada é a de galate, né, que ela fala três novas espécies do gênero de somia do subgênero elucocirtomia. Então, já está usando essa nomenclatura, tá? Mas a galate mudou mais um pouco e adicionou mais gêneros, então, se alguém estiver seguindo essa nomenclatura, a tribo flebotomina agora foi distribuída em novecentos e trinta e uma espécies, seis trintas, classificadas em trinta gêneros existentes, não extintas, e em seis subtribos. então ficou bem mais complexo. E o que mudou mais mesmo, vocês estão vendo, é a tribo flebotomine, onde se encontra, então, o que era só a espécie lutzomia. De modo que hoje, quando vocês forem pesquisar na literatura, vocês podem encontrar uma espécie que é lutzomia Fischli, descrita como lutzomia, subgênero Pintomia Fischli, ou Pintomia Fiocruzi, ou Pintomia Fischli, aqui, ah não, Fiocruzi é outro, não é Fischli, pus duas espécies aqui, hein, gente? A lutzomia, nissomia, white money, ou, você vai encontrar nissomia, white money, tá? Então, lutzomia, lutzomia, e aqui direto lutzomia, aqui nissomia, nissomia intermédia, ou lutzomia intermédia, então, isso depende da chave de identificação que o pesquisador está usando, então, vocês vão ver que é bastante complexo. A história continua, né, as identificações, todo mundo trabalhando, vê se consegue resolver isso, tem muitos estudos, então, ainda agora, com estudos enzimáticos, de sequência de DNA, aqui tem, eu trouxe trabalhos, tem pessoas trabalhando, então, com morfologia baseada em polimorfismo, e morfologia baseada em diferenciação enzimática, além disso, existe hoje, a partir de 1991, um projeto chamado CIPA, que é hospedado, esse é um trabalho enorme, tem 20 membros de 9 países que vão depositando as características morfológicas nesse programa, tá, que se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante, tem já bastante coisa concluída, né, e tem algumas em andamento, então, se você quiser pesquisar a situação na nomenclatura daquele inseto, quais características foram usadas e o que está sendo usado, você pode ir nesse projeto CIPA, então, que ele vai te atualizar, né, então, com todas as características morfológicas e o que está sendo usado no momento para a identificação, tá, se vocês tiverem interesse, quem é super bom em computador vai amar, eu prefiro pegar a chave e ir olhando e contando as cerdas, porque ainda sou do tempo antigo, estão vendo, e me atrapalho até na hora da aula, computador, imagina, tem jeito. Bem, então, esses vetores, falei de tudo isso deles, né, da característica da nomenclatura que é confusa, que é complicada, porque eles são importantíssimos vetores de doenças e as principais são arboviroses, a bartonellose e as leishmanioses. As arboviroses é um, uma doença viral, é semelhante a uma gripe, ela é autolimitada, tá? É transmitida, então, por esses insetos e é conhecida como a febre do mosquito palha, a febre dos três dias, a febre do papatássio ou febre do flebótomos. Existem 55 sorotipos desse flebovírus, né, são os vírus transmitidos por flebótomos, que causam sintomas autolimitantes. A doença é comum no Mediterrâneo, na África, no Oriente Médio, na Ásia Central e Meridional. Aqui está colocando um mapa onde estão os sorotipos. Aqui é o sorotipo Toscana, Ilícia, tá? E aqui, então, falando, relatando casos, que, então, não é coisa do passado, existe, ainda é, ocorre bastante, né, aqui é um caso de 2020 e o sorotipo que estava predominante naquela região era o sorotipo Toscana. E aqui, várias espécies que transmitem essa doença, essa arbovirose. Outra doença, então, transmitida pelos insetos, esse aqui, especificamente pelo Lodsomia Verrucarum, ele transmite uma bactéria chamada Bartonella Baciliformis, que é essa bonitinha aqui, ó, e essas bactérias, elas infectam eritrócitos, estão vendo aqui dentro? Está cheio, tá? Então, essa bactéria é transmitida por esse Lutzomia, através da alimentação, né, ele vai se alimentar, ele joga a saliva, jogando a saliva, vem junto a bactéria, ela entra nos eritrócitos, se multiplica e causa, então, febre, limpa da anopatia e patomegalia. Essa febre é chamada de febre de oroia, mas a gente pode ter uma infecção bem mais crônica, que são chamadas de verruga peruana, bartonellose ou verruga verucosa, tá? São essas verrugas na pele e aqui, então, são repletas de bactérias. Então, esta é a bartonellose, não é comum no Brasil, tá? Não ocorre no Brasil, ocorre mais no Peru. E a leishmaniose, que é mundial, né, mundialmente conhecida, e existem, então, tanto a leishmaniose visceral, onde as leishmaniose vão para as vísceras, e a leishmaniose tegumentar americana, onde as leishmaniose, né, vão para a pele e mucosas. Aqui é um macrófago com amastigotas do protozoar. Então, o inseto, ele transmite a leishmaniose, porque ele vai se alimentar, joga saliva, a Lucy vai explicar isso direitinho, e entra, então, a promastigota, que vai preferencialmente invadir macrófago, se transforma em amastigota, não morre no macrófago como os patógenos deveriam, ela sobrevive, se multiplica, rompe o macrófago, e continua o ciclo o tempo todo dentro do hospedeiro vertebrado, causando lesões como essas aqui, né, conhecidas como leishmaniose cutânea, essa também é leishmaniose cutânea, essa é a mucocutânea, essa também é mucocutânea, essa é leishmaniose difusa, todas essas são tegumentais, e a leishmaniose visceral, que é a mais grave e mais letal, então, essa doença também transmitida pelos leibotomimose. Minha hora está acabando, eu falei demais, mas eu tomei a liberdade de trazer um trabalho de um aluno, Marcos Paulo Gomes Pinheiro, é uma tese, e na tese ele fez um cordel, o cordel chama um bebedor de sangue na terra do Mandacaru, peleja contra o Calazar, e eu achei, e tem várias, né, várias, e eu escolhi essa daqui, que diz assim, e o povo se confunde com um fato interessante, pensem que é o cachorro, o transmissor importante, sem saber que é o inseto quem leva a doença adiante, o tal do flebotomínio é o inseto transmissor dessa terrível doença que causa tristeza e dor, quem for por ele atacado vai sofrer grande terror, são cangalinha, flebote, azadura e birigui, os nomes mais conhecidos desse inseto por aqui, e também musquitupalha são os nomes que já vi, é isso aí, então essa referência que eu usei, se vocês forem ver, tem fotos lindíssimas, tem trabalhos muito bonitos mesmo, tentando então entender mais essa, esse universo que são os flebotomínios, espero ter contribuído um pouquinho, mostrado o iceberg, a pontinha do iceberg dessa história bonita para vocês, que a professora Lucie e a tarde a professora Helena vai continuar, ok? Um abraço, muito obrigado pela atenção. Obrigado, professora Ivete, excelente palestra. Falei demais, João, falei demais, João. Muito agradecido. Ivete, obrigado mesmo. Tá ok, abração. Abraço. Obrigado. E aí a gente vai passar agora para a professora Lucie, para dar continuidade e tal. João, você quer fazer o intervalo? A turma quer fazer o intervalo de uns 5, 10 minutinhos ou tocamos direto? A gente não costuma fazer não, viu, Lucie? A gente costuma tocar direto aí, porque como está, depois fica gravado também, quem precisa sair para ir no banheiro assim uns 5 minutinhos, mas fica tranquilo. Você quer fazer um intervalo, não sei, alguma coisa? Fica tranquilo também. Não, está tudo bem. Então, está jóia. Ô, Helena, você não quis falar nada, não, Ben? Você falou tudo, amiga. Tá bom. A tarde eu nem vou falar nada, você já falou tudo. Falei não. João, a Ivete tem que parar de... Isso, poderia... Aí, também dá para compartilhar, mas... O Ivete, talvez, o que você vai ter que fazer é desligar o seu microfone, se você for no da microfonia, tá? Eu acho que está aberto, eu acho que dá... É, vocês estão próximos aí, as próximas. Não está aparecendo, né, João? Ou não? Apresentação ainda não. Está dando um delay aí. Agora está entrando aqui, Lucie, já estou colocando aqui, Paulo. Consegue ver a minha apresentação? Ou não? Sim. estamos vendo sim. Ela só não está no... Agora está no modo de apresentação. Tudo certinho, Lucie. É vontade. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer ao professor João, né, pelo convite, e tentar fazer com que a gente tenha mais vontade de estudar esse vetor. Bom, a minha parte, né, quando nós fomos convidados pelo professor João, eu e a professora Ivete, a gente dividiu. A professora Ivete, então, apresentou essa parte inicial de taxonomia, de partes anatômicas, etc. e eu fiquei com a parte de fontes de alimentação e suas implicações. Então, como o professor disse, eu sou professor de microbiologia. Então, um pouquinho diferente. E eu montei, né, na realidade, essa apresentação em cima de uma aula, porque inicialmente ele falou, ó, é uma disciplina da pós-graduação. Então, eu coloquei, né, várias perguntas no meio dessa história, mas, assim, como a gente está numa apresentação via YouTube, eu não espero que vocês respondam, né, se estivessem em sala de aula, a gente estaria fazendo essa interação. Então, eu vou dar cinco minutinhos, assim, só para vocês pensarem sobre o assunto e eu já vou dar a resposta. Então, minha primeira pergunta, na verdade, é por que a gente precisa ter essa aula, né, por que a gente precisa entender sobre as fontes de alimentação de um inseto, o que isso vai trazer de importância para a gente, né, isso a gente vai ver provavelmente a resposta mais completa na aula de, na aula não, da apresentação da professora Helena hoje à tarde, né, porque ela vai falar sobre a pesquisa em campo, né, eu acho que aí a gente vai entender essa dimensão total. Eu vou trazer só essa pincelada, né, a importância é por conta de que esse é aliás, antes que eu fale sobre isso, eu vou enfocar sobre os flebotominhos, e a importância, então, na verdade, é a gente entender o que que acontece com esse vetor, né, que é um importante transmissor de doença, no caso, eu vou usar a lei chumanha como exemplo. Então, a importância dessa aula é a gente entender como esse processo de alimentação pode ajudar a entender não somente o vetor, mas sim também uma doença que é extremamente importante aqui para a gente, tá? E aí, a professora Ivete já falou que eu vou falar sobre alguns aspectos de hematofagia, hematofagia, né, o hábito de ingerir sangue, aqui a gente está usando, a gente, embora eu tenha trazido essa foto com vários insetos hematófagos, mas a gente vai falar realmente de flebotomia. Quem assistiu esse filme, né, esse é um filme antigo, deve ter que há uns 20 e tantos anos, ele traz o filme O Jurassic Park, o filme do Steven Spielberg, ele traz um pesquisador, um cientista que usou, né, o DNA, o DNA que tinha dentro de um pernilongo, né, se vocês assistiram o filme, vocês devem se lembrar bem no início do filme, ele mostra uma animação de um pernilongo picando um dinossauro e aí esse pernilongo vai perto de uma árvore, se eu não me engano, e ele é englobado dentro de um âmbar e aí ele ficou preservado. O filme é um pouquinho, tem os seus, a gente pode até dar risada, né, mas tem as suas loucuras, mas assim, o tempo está correto, né, esse hábito da hematofagia realmente é do período jurássico entre o período cretáceo, então é quando iniciou-se esse processo de hematofagia pelos insetos. Então, o filme tem a sua loucura, mas, né, o período pelo menos está correto. Como a professora Ivete já falou, a hematofagia, ela é feita somente pelos insetos fêmeas, né, as flebotominhas fêmeas, e ela, a função disso tudo, na realidade, é com relação à oviposição, né, a necessidade disso. Então, mas assim, falando já do inseto, a gente, os flebotominhas, eles sugam sangue por telomatofagia, ou seja, o inseto, ele vai formar um poço hemorrágico e ele suga esse sangue. Então, esse processo, ele precisa, né, o inseto, precisa rasgar, dilacerar ou cortar a pele. Então, a gente vai mostrar aqui, nesse, nesse, nesse dia de hoje, por que que só as fêmeas, no caso, os flebotomus fêmeas, são capazes disso, né. Esse é o processo, então, no local, né, da picada, ele vai furar várias vezes e aí vai formar um poço, uma piscina de sangue e a partir dessa piscina de sangue é que o inseto vai se alimentar. Como a professora Ivete falou, né, esse é um trabalho, esse é um dos primeiros trabalhos que eu vi em 1926. esse trabalho tem 95 anos, eu tenho certeza que vocês não têm nem avós com essa idade, né, vocês que são mais jovens, os seus avós não têm, talvez a bisavó, né, se vocês tiverem bisavó, tem essa idade. 1926, é o trabalho de Adler Theodor que traz as partes da boca, o trato alimentar e a, e a, o aparelho salivar das fêmeas de flebótomos papatazes, olha só que coisa bem antiga. E aí eu só trouxe uma figura para a gente pensar e ver a evolução da história, né, a gente tem que contar um pouquinho da história, né, eu acho que traz uma riqueza muito grande. Essa é uma foto do trabalho, eu só trouxe uma foto e aí no começo quando eu olhei essa foto eu falei assim, meu Deus do céu, onde será que está a cabeça, onde está o corpo? Inicialmente, né, quando eu olhei muito rapidamente eu achei que essa parte era o corpo e essa parte aqui, aqui era a cabeça. Mas no final é o contrário, né, na verdade aqui está a cabeça e aqui está o corpo. E se vocês olharem aqui, ó, esse é um trabalho de 1926, gente, pensa bem. Aqui, ó, é tudo feito à mão, né, aqui é, deve ser provavelmente a letra do próprio pesquisador. Graças a Deus, né, a evolução acontece e a gente consegue, consegue trabalhar outras metodologias. Esse já é um trabalho de 1900, não, 2000, ou seja, já tem 21 anos, se a gente pensar um tanto antigo, que traz as partes da boca de, comparando machos e fêmeas de lutzomia, migonei. Então, e aí traz essas diferenças que faz com que, que a gente entenda por que que as fêmeas são capazes de sugar sangue e os machos não. Então, aqui em A e B é a mandíbula da fêmea e aqui a mandíbula do macho. Aqui em menor aumento e B e C em maior aumento. Essa aqui, B, fêmea, C, macho. Se a gente olhar aqui, B e C vai mostrar a ponta da mandíbula. e se a gente olhar aqui, na mandíbula da fêmea, ela tem essa parte aqui que são os dentes, diferente do macho, que não tem. Se a gente pensar agora na lacinha, aqui novamente, A e B, fêmea, C, macho, A, desculpa, B, maior aumento da ponta. E a gente consegue ver, então, essa parte desses dentes que o macho aqui não tem. e aqui a gente também tem esses dentes laterais. E, por último, esse trabalho, tem várias fotos, mas aqui é a da hipofaringe. E aí, aqui a gente vê a diferença, aqui A, novamente, fêmea, B, macho. No B, macho, em vez de ter, como se fossem dentes, serriários, aqui o macho tem espículas. Então, essa é uma dessas razões, na verdade, porque que o macho não é capaz de sugar sangue. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Ele não consegue, o aparelho bucal dele, ele não consegue perfurar uma pele íntegra, já diferente da fêmea. Então, essa é a razão porque que somente as fêmeas conseguem sugar sangue, conseguem perfurar. E qual que é o grande problema disso? Na verdade, como a professora Ivete já falou, de forma bem, assim, trazendo exemplos para a gente, é porque esses insetos, eles são vetores de doenças. Aqui são vários exemplos de vetores, esse processo de sugar sangue é um processo que traz muito malefício para nós, porque os parasitos, bactérias, vírus, etc., utilizam nesse processo. Como o próprio nome diz, eles são vetores de doenças, porque são vetores biológicos. Então, uma parte do ciclo biológico do patógeno, ele tem que ser realizado dentro do inseto. E aí, a gente pensar num processo atual, por conta desse aquecimento global que a gente tem, esses insetos que antes, muitas vezes, eram encontrados em pequenas partes e agora, eles, a gente consegue visualizar, visualizar não, a gente consegue observar essa amplificação do local de onde eles, eles se, como se diz, eles habitam, na realidade, onde eles conseguem habitar. Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, agora eu não lembro o ano, esqueci de trazer o ano, que faz uma avaliação da mudança climática com relação ao vetor. Isso aqui é na Europa, né, se a gente olhar aqui o mapa, provavelmente aqui a gente tem Alemanha, deve ter Suíça, Polônia, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, ele faz uma projeção da, da, do que vai acontecer conforme os anos vão passar. Então, aqui a gente tem atualmente em 2040, 2070, 2100. Isso é a projeção que eles têm com relação a, a diferentes flebotomínios, né, que habitam essa, essa região. E se você, opa, desculpa. Se a gente olhar, eles trazem o, o ponto de partida, né, que é a bola aqui, onde a gente vê esse ciclo, aqui é o ponto de partida, e conforme os anos vão passando, como essa, como, esse inseto vai, vai modificando o local, né, é uma projeção, na realidade, modificando o local onde ele pode habitar. Ou seja, a gente tem que pensar um pouquinho também, né, a gente que trabalha com vetores e, principalmente, né, quem trabalha com doenças transmitidas por vetores, que a gente tem que ter isso em mente, que esse aquecimento global, ele vai, a gente tem que estudar esse aquecimento global e como isso poderia, né, influenciar na disseminação, muitas vezes, da doença. Então, coloquem isso em mente, vocês que são, serão entomologistas, né. Voltando ao que nos interessa, que é as fontes de alimentos, a segunda pergunta que eu faço é por que, então, a alimentação por teomatofagia é uma característica importante para a transmissão da leishmaniose, né, por que que, para a leishmaniose, para a leishmania, é tão importante essa alimentação ser por teomatofagia, né, é um, 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 um modo pelo qual, né, leishmania utiliza, né, se adaptou tão bem a esse inseto. se a gente pensar, então, é, é, diferente, por exemplo, de tripanossoma cruzi, que, ela trafega perfeitamente pelo sistema sanguíneo, leishmania, não, não gosta, né, normalmente ela é uma infecção local, então, esse processo de teomatofagia, ou seja, que ele vai furar, perfurar a pele, formar o poço, nesse processo, ele pode, então, sugar os amastigotas, né, que a professora Ivete falou para vocês, então, esse hábito de teomatofagia, ela é extremamente importante, caso, né, leishmania se adaptou perfeitamente bem a esse vetor por conta disso, né, a gente tem que pensar sempre nesse processo. Minha terceira pergunta, qual seria, então, a importância de entender sobre a fonte de alimentação, no caso de, do mosquito palio, né. Então, a importância, na verdade, é entendendo aonde esse inseto se alimenta, a gente também vai entender sobre a doença causada, transmitida por ela, então, é por isso, é uma das razões, né, que a gente utiliza para entender as fontes de alimentação. A gente tem que entender, né, quais são os ambientes que ele vai, o ambiente silvestre, o ambiente doméstico, etc. Então, isso eu não vou falar absolutamente nada, que a professora Helena vai falar muito hoje à tarde, né. E aí, como é que a gente pode fazer esse estudo sobre as fontes de alimentação, né. A gente, essa é a minha praia, eu adoro trabalhar com ácidos nucleicos, então, a principal forma são os métodos baseados em ácidos nucleicos, né, eu, normalmente, os trabalhos são feitos por PCR, o PCR em tempo real, né, a diferença, né, que a PCR, a PCR todo mundo deve saber, é a amplificação do material genético que, que, que dá a mostra que a gente está trabalhando, e a gente vai, a gente pode fazer ou via PCR convencional, né, ou via PCR em tempo real, a diferença entre as duas é a sensibilidade que, que as duas, os dois métodos trazem. Eu trouxe dois trabalhos, né, um usando a PCR convencional, usando o citocromo B como, como, como o gene álcool, então, aqui a gente tem, ele é um trabalho que traz, já, os iniciadores desses, dos diferentes, né, dos diferentes animais, né, humanos, cabra, bode, etc. E esse aqui é o trabalho que ele mostra, né, a amplificação por PCR, e aqui ele também utiliza uma outra técnica que é uma técnica de hibridação. Então, a partir do DNA amplificado, você pode fazer uma hibridação e você, usando um painel já de DNA, já conhecido, você consegue também observar se tem ou não tem a DNA daquele determinado animal ou não na amostra de, dos flambotominos. E o segundo trabalho, que já é uma coisa mais recente, um trabalho mais recente, que é através de PCR em tempo real, ou seja, em tempo real você consegue ver, sem necessidade de utilização de gel de agarose, né, e aí aqui ele traz diferentes animais, novamente, né, diferentes, e o resultado, né, amplificação, a gente consegue ver a amplificação específica, né, de cachorro, de cavalo, e aí a gente, como os iniciadores são específicos, a gente consegue saber se determinado sangue, né, que tem dentro do inseto pertence a diferentes animais, e assim por diante. Então, vamos ver a aplicação disso tudo, né, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Mas antes, eu queria trazer uma curiosidade, né, eu acho que a gente sempre tem que, tem que pensar de uma forma diferente, assim, eu achei esse trabalho, eu achei bem bacana. Não, esse em si, falando sobre a alimentação de, dos flebotomínios, né, por plantas, e aí ele utiliza novamente, né, eles aqui utilizam diferentes metodologias para ver se esses flebotomínios, né, eles, qual é o tipo de planta que ele gosta mais, né, eles utilizaram, eles fizeram marcações com cálculo flúor ou a presença de frutose no intestino, e aí ele mostra, então, o que que eles, com que tipo de planta, né, esses insetos, né, tanto as fêmeas como os machos utilizam. Mas, eu queria mostrar esse trabalho, que esse é um trabalho bem recente, em 2018, ou seja, é um trabalho que foi publicado no PNAS, que mostra que os flebotomínios, eles gostam de cannabis sativa, eles gostam da maconha, é engraçado esse trabalho, engraçado não, né, não é engraçado, mas é um trabalho que foi feito no Brasil, foi feito também aqui no Cazaquistão, acho que, se não me engano, é na Etiópia, então, o que eles fizeram? Eles coletaram os insetos e eles foram ver DNA de planta, e, por mais engraçado que isso tenha, existia uma grande quantidade de insetos, né, dentro dos insetos que utilizavam, tinham DNA de planta no seu interior, de cannabis, né, de maconha, então, se a gente olhar, esse é o resultado que eles mostram, aqui, por exemplo, na Etiópia, né, dos 804 insetos que eles coletaram, 36 tinham DNA de planta e 4 tinham DNA de cannabis. Aqui, eu vou mostrar que é isso que é uma coisa, assim, que eu até dei risada ontem com a Eliana, que é o meu aluno, que é outro professor, né, aqui no Brasil, em Kamakari, eles fizeram uma coleta de 94 insetos, 48 tinham DNA de planta, desses 48, 18 tinham cannabis. e aqui, nessa outra região, 19, de 44, 19 tinham DNA de planta e 10 tinham cannabis, ou seja, duas coisas são engraçadas, né, essa história deles utilizarem essa planta e aqui no Brasil, olha aqui, essa região, onde é que eles arrumaram esse pé, né, então, provavelmente, tinha alguma plantação ali, próximo a esses locais que eles fizeram a coleta. Mas, assim, o que que esse trabalho traz, né, na verdade, a preferência desse inseto por cannabis. Então, uma das coisas, né, uma das conclusões, não conclusões, né, perspectivas que esse trabalho traz é, talvez, entender um pouquinho melhor sobre o que que esses insetos, né, tanto fêmeas como macho, gostam ou percebem cannabis e utilizar eles para, 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 para tentar montar alguma coisa em relação a controle de vetor, uma vez que, pelo que eles mostram aqui, esse inseto gosta, né, da maconha, né, no caso, do cannabis. Então, tanto machos como os fêmeas utilizam a seiva desse, dessa planta. O que, assim, né, é divertido. Voltando ao trabalho, então, voltando aos animais, né, saindo das plantas, vamos ver um pouquinho de resultados que tem. Esse é um trabalho aqui do estado do Paraná, que mostra, mostra o que que, quais são os tipos de, de sangue que eles, né, de que tipo de animais eles acharam aqui, né, eles acharam aqui de javali, de cachorro e de cavalo, aqui nesse trabalho. E é uma região aqui, ó, de Adrianópolis, que eu não sei onde que fica aqui no estado do Paraná, eu esqueci de ver. Esse é outro trabalho, já do Nordeste, né, traz vários, aqui, aqui já tem, né, desde aves, cachorros, bodes, etc, e também uma mistura entre, ó, humanos e cachorros, humanos e aves, ou seja, isso é uma coisa que, que a gente observa, né, na realidade tem insetos que sugam apenas, né, em uma espécie, aquilo que a professora Ivete falou, né, tem outros que sugam em mais de uma, mais de um tipo de, né, animal, né, no caso, o homem, como cachorro, o homem, o homem, aves, etc. Então, esse é um hábito que a gente tem que entender, né. E esse aqui, eu achei super bacana também, na verdade, eu trouxe mais por curiosidade, né, é um trabalho brasileiro também, que mostra uma evidência de usarem, que os insetos utilizam sapos como fonte de alimentos, né, esse foi um trabalho feito num parque, chamado Parque Estadual da Serra do Rolamoça, nas cavernas, né, esse é o parque, esse aqui são as cavernas do Rolamoça, a tabela está horrível, não dá para enxergar, mas, assim, eles fizeram várias coletas e eles conseguiram achar vários sapos, né, e aqui, ó, se a gente olha este último quadro aqui em maior aumento, a gente vê aqui, né, o inseto sugando o sangue do sapo. Então, eu achei diferente esse trabalho, eu falei assim, ah, não, deixa eu levar, que eu acho bem bacana. Tem vários trabalhos, né, assim como a professora Ivete falou sobre os trabalhos que tem com relação à taxonomia, etc., com relação à identificação, né, das espécies, dos animais que são utilizados como fonte de alimento, a gente também tem em tudo quanto é lugar, né, tem no Equador, aqui eu trouxe só um do Equador, mas tem em Israel, tem em Egito, tem em tudo quanto é lugar. se eu quisesse trazer todos os artigos, eu acho que ficaria a manhã inteira falando. Mas, de qualquer forma, assim, né, o que todos eles trazem, dependendo da região, óbvio, a gente tem maior ou menor quantidade de um determinado animal, né, pela presença, né, maior daquele determinado animal do que o de outros. Aqui, nesse trabalho, eu acho que o único trabalho de fora que eu trouxe, eles utilizam muito aves, né, eles têm, eles se alimentam mais em aves do que, por exemplo, em mamíferos, né, o que é bom, no final das contas, né, mas, eu acho que o que mais importa nesses trabalhos, né, se a gente, se vocês forem para essa área de estudos, é a gente entender por que que é importante determinar os hábitos alimentares dos flebotominos, e como é que a gente vai fazer isso, né, a gente vai fazer através da análise da amostra de flebotominos, isso vai gerar um dado, um dado, no final das contas, né, na verdade, é, não, uma, como se chama, uma interpolação de dados, né, a gente poderia entender determinando os hábitos alimentares, a eco-epidemiologia da leite maniose, no caso, uma das doenças mais importantes transmitidas por esse vetor, e com isso, a gente conseguiria elucidar o ciclo natural de transmissão de uma determinada área e permitir o desenvolvimento e estratégias de controle da doença. Então, ou seja, na verdade, a entender como é que é o hábito alimentar, ele vai trazer muito mais informação do que, do que simplesmente, ah, não, ele, o inseto utiliza o cavalo, o inseto utiliza o gato, o inseto utiliza a galinha, por exemplo, né, a gente pode fazer várias interpolações, né, principalmente com relação à transmissão de, no caso aqui, de leite maniose. Então, para finalizar, na verdade, a minha fala, eu ainda tenho mais um tanto de slide, como esses estudos sobre o vetor ajudam o entendimento sobre a biologia do parasita, né, na verdade, a gente tem que entender o vetor para a gente entender o parasito, e a gente também, a gente vai entender algumas coisas do vetor por conta do parasito, né, o parasito influencia também alguns hábitos dos insetos, né, aqui a gente traz como exemplo aquilo que eu falei, eu vou usar a leite maniose, né, esse processo de como ocorre o desenvolvimento do ciclo biológico de leite manha dentro do inseto, e se a gente pensar, né, esse é um trabalho já de 1972, eu tinha um ano, então isso quer dizer, eu estou contando a minha idade, eu tenho 49 anos, então esse trabalho tem 48 anos, ah não, desculpa, ele foi submetido em 72, mas foi aceito em 74. Esse é um, um dos trabalhos, assim, um dos trabalhos iniciais que fala sobre a morfologia do intestino médio de flebótomos, né, e aí se a gente pensar na morfologia, a gente tem três partes, né, tem o intestino médio, esse, eu não vou saber traduzir, tá, tem o foregut, o midgut e o hindgut, né, a parte inicial, essa parte inicial do intestino, ele é utilizado para armazenamento de alimentos e para digestão, a parte final, né, é o meostase, absorção de água e sal e excreção de resíduos e a gente tem o midgut, que é onde é o intestino médio. Então, o foregut e o hindgut, ele tem uma camada cuticular protegendo. Já o midgut, né, eles falam que é por ser uma de origem endodérmica, ele não é protegido por uma camada cuticular e sim por uma matriz peritrófica, que é composta de quitina, proteínas e glicoproteína. E essa matriz peritrófica, ela é uma barreira contra patógenos microbianos e ou toxinas. Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre essa matriz para entender um pouquinho também sobre a doença. Aqui são as várias fotos desse trabalho que eu já esqueci o nome do autor, mas aqui a gente mostra esse intestino médio e essa matriz peritrófica. Inicialmente, eles achavam que era uma membrana, no final, eles, com os estudos melhorados, eles viram que é uma matriz, aqui, em microscopia eletrônica, 1972, tá, gente, quase 50 anos atrás. Essa matriz, ela é formada, feixes de quitina e microfibrila, formando esse tipo de estrutura, né, e essa matriz, então, aquilo que eu falei, ela serve, né, ela serve como proteção do epitélio, do intestino médio, de partículas alimentares, abrasivas, enzimas digestivas e agentes patogênicos infecciosos. Ela também, ela é importante para a aquisição de nutrientes e reutilização de algumas enzimas hidrolíticas. Se a gente, ah, desculpa, gente, eu achei que eu tinha invertido, vamos pensar um pouquinho e juntar as peças do quebra-cabeça. A gente tem, então, um vetor que tem o intestino médio revestido de uma matriz peritrópica e a gente tem um patógeno, que é o, que é leishmanho. E aí, como é que entender a biologia do vetor pode ajudar, então, controlar o parasito, né? É isso, esse é o ponto que a gente tem que pensar. É quando vocês, a gente não tem que estudar o vetor simplesmente pelo vetor, mas sim pelo todo, né? Esse é um trabalho de 1908 que traz essa estrutura, essa, esse processo de infecção, né? e se a gente olhar aqui, a gente consegue ver nessa microscopia esse intestino médio, onde a gente tem as microvelocidades do intestino médio e aqui a gente tem leishmanho, olha só que bonita, né? A professora Ivete deve estar delirando, ela adora, adora, adora. Então, a gente vê essa estrutura no intestino médio e elas, isso é uma coisa bem interessante que elas ficam meio que penduradas, né? A gente pode dizer no intestino médio, pelo flagelo. Essa é uma característica que tem, né? E olha só que bonito, cheio de leishmanho. Esse aqui, ó, essa região aqui do intestino médio e aqui, ó, a gente vê em maior aumento a matriz peritrófica, ou seja, todo esse envoltório. E o que que acontece no ciclo biológico de leishmanha, né? Embora a gente tá pensando, eu tô falando sobre o o protozoário, mas a gente tá falando sobre o vetor, tá, gente? Tô usando. Aqui a gente tem, então, essa matriz peritrófica aqui, ó, essa região. Então, o que que acontece? No caso de leishmanha, ele acaba entrando, né, através da alimentação, ela, ela, não vou falar sobre o ciclo biológico, mas ela, ela acaba rompendo, ele entra com uma mastigota, faz um ciclo de multiplicação, acaba rompendo essa matriz peritrófica, esse envoltório, e aí ele acaba entrando aqui no intestino médio, na parte de fora, e aqui, aquela imagem que eu mostrei pra vocês, né, da leishmanha sendo, entre aspas, pendurando, né, através do flagelo nas microvilosidades, etc. E aí, nesse processo, o inseto, desculpa, o inseto, né, na realidade, ele não vai pra glândula salivar, diferente de alguns patógenos que provavelmente vocês viram, já viram, né, que, por exemplo, da malária vai pra glândula salivar, etc. Aqui, ele fica, fica no trato digestivo, e aí, na transmissão, na realidade, o que que acontece, né, o inseto cospe, né, cospe a leishmanha na pele, né, diferente do caso de malária que ele é, ele é liberado junto com a saliva, tá? Então, essa é uma pequena diferença. E aí, só finalizar, agora já mais, mais próxima do final, né, leishmanha, no caso, ela é amiga ou inimiga, né, dos flebotominhos, né, a gente, essa é uma resposta que a gente não tem, mas, a gente, o que a gente sabe que ela influencia, ela influencia os hábitos alimentares de flebotomus, isso é uma coisa que alguns trabalhos vêm trazendo, né, isso aqui é só para mostrar essa história de novo, com relação ao ciclo biológico dentro do inseto, né, e aí, o que que acontece? O que que a gente sabe, né, que alguns flebotominhos são espécies específicas, né, por exemplo, flebotomus papatase, ela transmite, ela só pode ser infectada por leishmania major, algumas outras leishmanhas podem infectar diferentes flebotominhos, então, existem algumas, alguns vetores que são específicos para algumas, algumas leishmanhas e outros não, né, e o porquê disso, né, na verdade, o que que eles mostram é que a superfície de leishmanha, ela possui uma série de moléculas, normalmente, glicoproteínas, etc, e esse, essa característica é que vai gerar adesão ou não ao epitélio, por exemplo, do intestino médio de flebotomus, e isso que gera a característica de ser específico ou não para uma determinada espécie de flebotomínio, dos flebotomínios, tá? Então, assim, essa é uma coisa, né, a espécie especificidade com relação ao protozoário e ao vetor, tá? Uma, uma segunda coisa que eu acho que é importante a gente também falar, na verdade, é a influência que existe desse hábito de alimentação no desenvolvimento do parasito, ou seja, vários trabalhos já vêm mostrando que a quantidade de sangue que esse inseto suga, ela é, ela pode influenciar ou não o desenvolvimento do parasito. E uma outra coisa que os trabalhos mostram é que, muitas vezes, o parasito influencia no tempo que esse inseto, né, vai ter para sugar o sangue entre um, a primeira, primeira, primeiro, primeira alimentação para a segunda alimentação, que, na verdade, seria o tempo de desenvolvimento do vetor, desculpa, do parasito no vetor. Esse é um trabalho bem mais recente, acho que é 2018, 2019, eu não lembro, mas o ano, que mostra que, né, isso é uma coisa que, esse é um trabalho de um grupo lá de, de Washington, né, e ele faz, ele faz uma alimentação em condições de laboratório e ele observa o desenvolvimento de leite manha dentro do vetor, e o que ele mostra é que, né, se você faz uma única alimentação, né, ele vai desenvolver normalmente, né, o protozoário se desenvolve normalmente, mas, né, se ele, né, é o que todo mundo imaginava, né, todo mundo, né, os parasitologistas imaginavam que, se ele sugaria o sangue uma única vez e teria o desenvolvimento normal. E aí, o que eles acham, né, o que eles acreditam é que, o que que acontece, né, o inseto, na realidade, ele vai fazer a alimentação, fazer o repasso sanguíneo, né, ou seja, a alimentação por sangue e mais de uma vez, e isso vai fazer com que haja um aumento da infectividade do parasito, né, então, por isso que eu falo que o parasito, ele, né, o parasito e o vetor, ele tem uma relação e isso é influenciado, né, na verdade, a alimentação do parasito melhora a infectividade, do inseto, melhora a infectividade do parasito e o parasito também pode influenciar quantas vezes ele vai, ou o período com que ele vai fazer, vai se alimentar, né, então, o que eles mostram, no final das contas, nesse trabalho, é que se ele se alimenta uma única vez, você vai ter o desenvolvimento dos protozoários de forma normal, mas se ele alimentar mais de uma única vez, né, ele aumenta, então, a infectividade dos parasitos, né, o desenvolvimento dos parasitos dentro do vetor. Então, esse é um trabalho relativamente recente, mostrando esse tipo de influência, né, da relação parasitos-pedeiro. Então, para finalizar, então, a gente viu os psicodídeos, né, as fontes de alimentação, né, a gente falou sobre hematofagia, a diferença do aparelho bucal de machos e fêmeas, e por que que, então, os machos são incapazes de se alimentar por sangue, ou seja, eles não têm a capacidade de perfurar a pele, então, somente as fêmeas têm por conta do aparelho bucal, né, a gente falou um pouco sobre as plantas e essa preferência, né, desse inseto por canal de sativa, então, na realidade, é uma possibilidade que os pesquisadores estão pensando, pensando que talvez possa utilizar, então, o ferormônio que existe, sei lá, o que que existe nessa planta para pensar em alguma coisa com relação ao controle, os métodos moleculares para estudos sobre essa alimentação, as suas aplicações e a relação do vetor com o desenvolvimento do parasita, né, nesse tanto processo, né, por que que esse parasita se desenvolve tão bem dentro de do mosquito do palha e como essa alimentação sanguínea pode, pode, como se diz, influenciar a infectividade desse parasito, né, e aí, né, eu finalizo a minha fala, eu não achei um cordel que nem a professora Ivete, né, não posso nem fazer, mas eu espero que a gente tenha trazido um pouquinho de luz, num, eu trouxe um túnel de árvores, que eu acho que é mais o ambiente, a professora Helena vai falar hoje à tarde sobre isso, mas a gente, eu espero que eu tenha trazido um pouco de luz, né, e tenha feito com que vocês tenham vontade de estudar esse vetor, como a professora Ivete falou, é um vetor ainda pouco estudado, se a gente pensar, se a gente, né, ver esses outros vetores que a gente tem, a dificuldade, a gente, a professora Ivete falou perfeitamente, hoje à tarde, acho que a gente vai fechar mostrando que a necessidade da gente estudar esse vetor e essa, a complexidade, né, de estudos, e aí, né, essa história que existe, esse casamento, né, a gente brinca, esse casamento perfeito, né, entre leishmania e o mosquito pânico. Então, é isso, Nix, essa é a minha história, muito obrigado, então. Obrigado, Lucy, né, excelente apresentação, muito bem atualizada, né, muito boa, relevantes informações, muito obrigado, por apresentação, excelente, muito legal. Eu acho que agora, então, a gente poderia passar para as perguntas, né, se essa professora Ivete vai entrar de novo na sala, ela está por aí? Ela está, ela está. Então, acho que, né, para a gente discutir um pouquinho, aí o pessoal pode, né, se manifestar aqui pelo chat, né, já tem aqui algumas manifestações, né, obrigado, Lucy e Ivete, né, muito idade com as apresentações, manifestação da Juliane, podem colocar perguntas aqui também, e a gente vai aproveitar esse momento para a discussão. Então, vamos lá. Lucie, eu tenho uma, porque você está me apresentando aqui, e você mostrou aquele trabalho, né, que é aqui do Paraná, aqui é de Anópolis, né, e você falou que um dos hospedeiros lá dos, dos psicodídeos era o javali, e aí a gente fica pensando, o javali tem cada vez mais crescido aí nos ambientes, né, até entrando em parques, tudo, pesquisador que vai para campo às vezes, passam problemas com eles às vezes, dependendo da situação. Será que tem a ver com essa relação de aumento de javali e agora eles têm um novo hospedeiro, assim, para sangue e tal, para repasso sanguíneo? Será que pode ter essa relação? Acho que a professora Helena pode responder isso. É, então, porque a gente tem visto aqui, professora Helena, no norte do Paraná, principalmente, acho que o Brasil, São Paulo também, tem crescido muito essas populações de javali. Será que agora ele é uma nova fonte sanguínea? Eu acho que é algo a ser investigado, lembrando que todas as alterações antrópicas no meio ambiente favorecem, de sobremaneira, novos ciclos de transmissão, novos hospedeiros e novos vetores. Então, eu acho que eu penso que é algo que merece ser investigado. Muito bom, né? É porque essa é basicamente a dinâmica do ambiente, né? A gente tem aí esses oportunistas aí que vão, né? E, de repente, como só tinha colocado também, né, que coletou bastante mosquito aqui em Londrina, né? Eu acho que a vigilância entomológica, né? Ela tem que ser acho que o tempo todo, né, professora? Com certeza. Tem todo um programa de vigilância e controle de vetores. Eu não sei como funciona aí no Paraná, mas se for baseado no programa de vigilância e controle de leishmaniose visceral pelo Ministério da Saúde, ele existe todo um protocolo de vigilância, monitoramento, pesquisa de foco de vetor, que eu acho que deve ser colocado em prática. Penso eu que aí já exista alguma coisa nesse sentido. Legal. Eu desconheço, mas penso que exista. Certo. É porque o monitoramento é muito dinâmico, né? Tudo isso que foi apresentado e realmente precisa, né, desse monitoramento constante, né? Aí tem uma pergunta aqui do livro. Lembrando, lembrando que tudo que é feito tanto em leishmaniose visceral quanto em leishmaniose tegumentar, todas as diretrizes são seguidas em função do que o Ministério da Saúde indica. Então, o Guia de Vigilância em Saúde, ele é renovado quase que anualmente. O último que nós temos é o de 2019. Então, assim, não houve muitas alterações, é verdade, houve algumas adaptações, mas que merecem ser estudadas, merecem ser seguidas. Então, assim, a Secretaria de Saúde de São Paulo ou as diferentes secretarias municipais, elas não podem fazer nada menos do que aquilo que o Guia, que o Ministério da Saúde propõe. Eles até podem fazer algo a mais, nunca menos. Ah, muito bom. Muito boas informações. Então, a pergunta aqui do Igor, né, ele pergunta, os estudos identificando os hospedeiros utilizam sequência de barcôr como COI? Só uma pergunta do professor Ivete agora também entrou na sala. Ah, consegui! Nós estamos aí. Helena, aquele pessoal dessa Secretaria de Saúde continua, sim, com a vigilância epidemiológica aqui. Acho que você conheceu alguns deles. Sim. E, principalmente, gente, o que tem sido feito é monitoramento para o Lutzumia Longipalpes, que é o vetor da Visteral, que nós não temos, nós não temos no Paraná, mas temos até em Assis, São Paulo. Então, na fronteira ali, tem, eles continuam com aquelas armadilhas. É pena que a gente se afastou, né, não dá tempo de fazer tudo, João, mas a gente teria que investir nisso, porque a gente não sabe o que estão se alimentando esses insetos nossos, não sabemos, que plantas, não sabemos, a porcentagem de feno infectada, não sabemos, né? Muito bom. Então, acho que a gente teria que ter um grupo aí, hein, gente? Vamos lá. É, pois é. E a dinâmica disso é muito rápida, né, Ivete? A gente está vendo a questão dos javalis que a Lucia apresentou aí. Ah, deve estar mudando tudo. E aquele camassari lá que a Lucia falou é na Bahia, né? Então, sim, eu acho que eles deviam, a Polícia Federal ver isso, eles certamente vão na beira da mata ali procurar que tem plantação e tal, né? E o que me chamou a atenção, e o que me chamou a atenção, a positividade desses flebotomínios que se alimentaram com cannabis é alta, né, Lucia? é. A super deve ser bom. Deve ser gostoso, né? Uma super diferente, né, pelo menos. Ai. No meio, eu não assusto. É. Bom, é bem isso. Temos algumas perguntas aqui, Ivete. Oi, Ivete, utiliza a CDC também, né, para poder monitorar. É, a gente aqui usa o CDC, mas o pessoal lá da Dolpho Lutz usa acho que todas, né, que a... Helena deve falar tarde, tem várias. A CDC é a mais fácil porque você põe lá e vai embora, né? Ah, tá certo. Nós temos uma pergunta aqui do Igor agora, né? Os estudos identificados dos hospedeiros utilizam sequências de barcode como COI, né? Isso aí talvez pronuncia. Então, na verdade, os trabalhos que eu vi, eles usam essas sequências normais, né? sequências consensos de reina, filosomal, citocromoce, etc. Então, no final, não é que eu, não é um barcode, mas, assim, são sequências já, que são utilizadas normalmente. Legal. tem mais uma aqui, Lucida, a Juliane, né? Você sabe se teria algum material didático mostrado para as crianças dedicado às escolas sobre leishmaniose, né? Ela disse que é, ela disse que é importante quanto a dengue para as crianças, para ser também, né? Porque, hoje a gente vê, assim, né? O que está na mídia é dengue, chunguia zica, né? Solano. E a gente vê que, realmente, né? Acaba, de vez em quando, ah, leishmani, aí as pessoas, até a população nem conhecem, o que é leishmani, leishmaniose, Então, fica aí a pergunta da Juliane para vocês. Eu acho que a gente pode responder. Tem manual, tem manual, tem material didático, tem folder, né? Que o Ministério da Saúde disponibiliza, assim, mas eu não sei se é muito voltado para infantil. Eu creio que é mais informativo para professores, né? Helena, vai ser disponível. Eu tenho uma experiência, tenho, não, conheço uma experiência muito boa dos IECs, né? Que os educadores em saúde do município de Votuporanga, aqui de São Paulo, eles fazem continuamente apresentações em escolas, em centros de saúde, até em hospitais, aonde tiver espaço, eles fazem apresentações, teatrinhos, que é muito bom. Ele leva informação principalmente para crianças ou para adultos, mas no nível de entendimento do público-alvo, né? isso faz com que a criança, desde o começo, já comece a pensar leishmaniose, tegmentar ou visceral, levar essa informação para casa. Porque, assim, a gente sabe que você falar isso para o adulto, é difícil do adulto absorver e incorporar essas medidas, né? Mas, se a criança, desde o começo, aprende, ó, não pode deixar lixo quintal sujo, não pode deixar cúmulo de água porque o Aedes vem, não pode deixar cocô de cachorro no quintal porque flebotomínio adora matéria orgânica e decomposição, então a criança já vai incorporando esses, essas informações, então a gente acredita na geração posterior que melhore, né? Educação e saúde é um dos pilares do programa de vigilância. Não adianta, assim, você seja da instituição de pesquisa da universidade ou das secretarias e lá recolhe o sangue do cachorro, eutanazia, se for o caso, vai lá, faz o manejo ambiental. É isso? É função? É. Mas, enquanto nós não fizermos a população entender que a população tem parte importante, primordial, essencial no combate, eu acho que o controle dessas doenças todas fica a dever, né? Então, acho que essa questão de educação em saúde é importantíssima. Então, assim, a gente sempre sugere, em agosto, tem um, é um decreto federal que instituiu a semana de combate à leishmaniose visceral, isso é no Brasil inteiro, então, na semana de agosto, que comporta o dia 10 de agosto, todos os municípios, todos, têm que se envolver em alguma ação para o combate da leishmaniose visceral. O ano passado, por conta da pandemia, nós não pudemos fazer fóruns, né? Em São Paulo, nós, eu faço parte do comitê de leishmaniose visceral do estado de São Paulo, da secretaria, e o comitê normalmente organiza esses fóruns. a princípio, a gente faz cada ano, a gente ia no município, de uns três anos para cá, centralizamos na capital mesmo, né? O ano passado, a gente não pôde fazer isso de forma presencial por conta da pandemia, e esse ano também não vai ser presencial, mas a gente elabora palestras, elabora alguma coisa que possa ser feita virtualmente. E a gente orienta para os municípios fazerem isso nos seus municípios, né? Nos seus locais de origem. E uma coisa que a gente sempre chama atenção é essa questão de educação. Então, assim, os municípios têm feito algumas cartilhas para criança, algumas cartilhas para adultos. Então, tudo isso ainda é meio incipiente, mas eu entendo que é um caminho a ser seguido. Aí, no Paraná, seria importante, não sei se é a universidade, se é a Secretaria de Saúde, podia fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Muito legal, muito boas informações, excelente. o trabalho. O Igor coloca aqui para a gente que ele tem conhecimento de um material educativo bastante interessante para popularizar também sobre os visores, divulgado pelo Fiocruz, pelo grupo da pesquisadora Márcia Chame. E aí, depois ele falou que vai compartilhar com o pessoal lá no Google Salo de Autos do nosso grupo. Muito bom. E aí, tem mais perguntas aqui também. Deixa eu pegar aqui agora do Valdemir. O Valdemir, ele pergunta, já tem casos, né, de Leishmane, acho que de Serral, em Assis, São Paulo. Eu achava que tinha ficado estacionado em Marília, depois de passar para o baú. Tem, sim, tem casos em Assis, de Aliveira. Ah, então, é isso aí. Uma manifestação aqui da Karen, né, organizando pelas apresentações, grandes expositoras. Só falando, João, então, que o Paraná tem que prestar muita atenção agora na entrada do Lutzomia longe de palpes aqui. Ótimo. Porque a SIS é aqui do lado. Certo. E a gente sabe que esses vetores estão vindo. E chegou, então, essa pesquisa de... Até preciso voltar na prefeitura e conversar com os... No 17º. Você tem falado com o pessoal da 17º, João? Nesse aspecto com o Ed, sim. A vigilância? Você vê se essa vigilância está sendo. Eu acho que sim. E eles fazem toda a extensão do São Paulo e Paraná. Muito bom. Não, ótimo. Eu acho que são informações importantes, não só para o conhecimento todo aqui, mas também da dinâmica da situação, porque isso afeta a qualidade de vida nossa toda e está, como colocou, a SIS, está aqui doadinho praticamente. tem mais uma pergunta aqui da Karen, de todas as espécies que tem, ela gostaria de saber se pode haver... Opa, opa, opa. Karen, agora eu me enrolei aqui, se pode haver alguma criança de todas elas causar... Acho que é criança, né? Oi? Me ajude aí. Polonização, não é isso? É, aqui eu me enrolei. As outras perguntas da Karen foi tranquila. Ela está perguntando se todas as espécies de flebotomínios podem ser colonizadas em condição de laboratório. Penso que sim. As experiências maiores que nós temos, que eu tive, que o pessoal da Fiocruz tem, e alguns outros locais que fazem criação de flebotomínios, as experiências maiores são com unissomia intermédia, com unissomia longepalpes, que são as mais... O conhecimento é maior para fazer a colonização dessas espécies. E por que que se investe mais nessas espécies? Que são as espécies mais importantes, enquanto vetores de leishmaniose segmentar e leishmaniose visceral. Mas... E por que que... Porque as outras espécies, quando a gente faz captura de flebotomínios em campo, você coleta inúmeras espécies. Dependendo de cada região que você está trabalhando, você tem uma maior ou menor concentração desta ou daquela espécie. Para fazer uma colônia, você precisa ter um número grande de fêmeas. Estas fêmeas, teoricamente, teriam que já estar acasaladas. Você tem que passar uma noite, que seria a primeira noite pós-captura, alimentando essas fêmeas com fontes ou com hamster ou com sangue de algum animal. E aí você colocar para isolar as fêmeas para que elas ouveponham. Nem sempre o quantitativo de fêmeas que você coleta é suficiente para começar uma colônia. A perda é muito grande. Então, poder, teoricamente, pode, mas na prática é muito difícil. Muito bom, acho que respondeu, né, Karen? Não sei se era isso que ela perguntou. Acho que era isso mesmo, né? Enrolei aqui, lendo rapidinho, mas acho que é isso mesmo, professora. Depois a Karen pode complementar ali a manifestação. Bom, mais perguntas, pessoal? Fique à vontade para se manifestar aí no chat. acho que aproveitar o momento, né, à tarde também tem a professora Helena que vai falar de outros aspectos, né, principalmente das questões em campo, né, professor? E aqui o Valdecir Nunes, né, o Valdecir, ele pergunta, ela já registrou o primeiro encontro do Longe Palpes, né, em março de 2012 na área urbana de Foz do Iguaçu. Longe Palpes, né, em março de 2012 na área urbana de Foz do Iguaçu. Então, descrição do Valdecir. É, não temos ainda a transmissão da leishmaniose, foi encontrado o inseto. Agora, aqui na região norte do Paraná, ainda não temos. Legal. Obrigado, viu, Valdecir? Obrigado, Ivete. Carinha aqui, então, né, agradecendo pela resposta, professora Helena. Prazer. Muito bom. Mais algumas perguntas, pessoal? Dúvidas? Sugestões? Fiquem à vontade. Então, a gente vai agradecendo aí, mais uma vez, as professoras, né, pelo tempo aqui com a gente, nessa manhã. que muito aí, nos blindou com informações muito relevantes, atualizadas, e eu acho que, né, contribuiu muito aqui conosco, com certeza. Então, nosso agradecimento para a professora Ivete, a professora Helena vai estar com a gente à tarde, a professora Lucy também, e aí a gente retorna à tarde, né, com a professora Helena. E obrigado, viu, Ivete, mais uma vez. Obrigado, Luci, pela colaboração. Abraço em vocês. Até a tarde. Tchau, tchau. Tchau, até a tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.